Esse aqui são os itens que foram adquiridos agora, uma sacola aí cheia de jogos, aqui tem Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendinho, tem de tudo um pouco aqui, aqui alguns Nintendo 64, tem mais ou menos quantos Nintendo 64 aqui que a gente tinha contado? 50 e pouco, e aqui mais alguns Super Nintendo Baby aí, com algumas coisas diferentes, esse aqui é o Twin, diferentão esse game aqui, é a primeira vez que eu estou pegando ele, e esse daqui é da Players, como é que era o esquema desse aqui? É uma versão que foi lançada pela Players, ele vinha na caixa lá atrás Caramba, esse daqui eu nunca vi, mano, esse aqui deve ser raro aí no mundo dos clones Bom, e é isso aí, agora vamos colocar tudo nas caixas aqui e levar pra casa Essa introdução foi feita pelo meu amigo Giva, ele que trabalha com essas artes, tá? Então quem tiver interesse em fazer introduções, artes pro canal, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição, entre em contato lá gente Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo Hoje aí a gente vai fazer uma caçada até a gente, porque minha irmã tá aqui Parece aí minha filha Na verdade a gente já fez já, né, as aquisições Estão todas aí atrás aí no carro E agora é quase 5 horas Deixa eu ver 4h27 da tarde A gente sem comer, com fome Paramos aqui num fast food Pra gente comer alguma coisa Porque caçada é assim, né, caçada não tem Não tem sentimentos, não tem horário Então a gente tá desde manhã aí na rua Morrendo de fome E tamo aqui, do lado de fora aqui esperando nosso lanche Já veio aqui a bebida Pode mostrar aqui a fast food, né, que não tá sendo patrocinado Então morrendo de fome aqui, gente E eu tô, não sei se vocês perceberam aí, mas eu tô 600 reais mais bonito hoje, né Cara, eu que sou azarado pra caramba conseguir os 600 reais do governo lá, né E é de grande ajuda E já investi tudo aqui, ó Vocês vão ver aí quando chegar em casa Rapidinho, né, porque é muita coisa que eu peguei mesmo E vocês vão ver aí quando chegar em casa, tá bom? Então agora eu vou comer aqui um lanchinho aqui Matar quem tá me matando E daqui a pouco a gente chega em casa pra mostrar, beleza? O carro veio desse jeito aqui, ó Cheio de coisa Tá mostrando uma fitinha boa aqui já Fala aí, rapaziada, bom dia Tudo joga com vocês aí, gente? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo E hoje mais um vídeo aí de caçada, aquisição Tá? Teve um rapaz que entrou em contato comigo E me ofereceu aí um lote Acho que é a coleção dele E eu tô indo buscar Agora a gente tá indo lá pra Carapicuíba Bem longe da minha cidade É quase 70 quilômetros E Ontem teve caçada, né Aí mal descarreguei o carro Dormi Já acordei cedo e tô aqui na correria de novo Pra pegar mais alguns games aí, tá bom, gente? Então quem tiver interesse Eu assisto o vídeo aí até o final Que tem umas coisinhas legais aí Pra poder apresentar na sua coleção, tá bom? Deixa aquele like aí Pra fortalecer o meu trabalho E depois desse vídeo aqui Assista os outros também, tá? Sigam lá no Instagram, gente Muito importante Sigam lá porque Eu primeiro posto lá Que lá é mais rápido, né? Eu ponho lá uma fotinha lá do que tem E geralmente Algumas coisas já saem vendidas lá primeiro E depois quando eu tenho tempo de fazer o vídeo Aí o vídeo já é um pouquinho antigo O pessoal entra em contato Eu falo Pô, meu, já foi vendido lá no Instagram, entendeu? Então sigam lá Dessa moral pro canal É bom que cresce também Outra rede social lá E se instraguem no Instagram também Tá bom, gente? Então é nóis Bora lá Bora! As ruas ainda estão vazias Por causa da quarentena Tô aqui na Ayrton Senna Em pleno sábado de manhã E Queria ver com vocês Vocês estão ficando dentro de casa É claro que a gente sabe Que Quem é autônomo aí Não pode se dar o luxo de ficar em casa Senão quem é que vai pagar as suas contas, hein? Como no meu caso Por isso que tô aqui na correria Vocês estão Fazendo aquisições gamers? Caçada gamers? Digam aí nos comentários, beleza? Cheguei aqui no destino E, gente Paguei pedágio pra caramba Foi igual a outra Caçada que eu fiz aí Eu fui num lugar próximo, né? E, nossa Eu tô aqui com a carteira zerada Sem nada, mano De tanto pedágio que eu paguei Olha Vou ter que encontrar algum lugar ali Pra sacar dinheiro Pra na volta Arcar com esses pedágio tudinho Já liguei aqui pro rapaz Ele já vai sair da casa dele E a gente vai fazer a negociação agora Beleza? Então Vou cortar aqui Daqui a pouco eu volto já Com o carro carregado E a gente voltar pra casa E mostrar pra vocês O que chegou dessa vez Missão concluída Em 3 quilômetros Use as 3 faixas da direita Pegue a saída 16 Em direção a São Paulo Tá bom Missão concluída Já peguei os itens Agora Uma longa viagem pra casa, hein? Aí, galera Parada básica aí Pra abastecer o carro, né? Mano Esse carro bebe demais Eu tenho que ser amigo De algum dono de posto Aproveitar aqui Pra mostrar pra vocês O que veio na caçada Mais ou menos por cima, né? Aqui tem uma caixa cheia de coisas Aqui eu deixei só algumas Carcaças que veio Um PC Gamer, gente Olha um PC Gamer aí, ó Rodar Resident Evil 3 Remake Mais algumas coisas Eu vou mostrar certinho em casa Tá bom? Aproveitando aqui Enquanto abasteço Quero chamar a atenção de vocês Pra vocês baixarem um aplicativo aí Muito legal Chamado TikTok É um aplicativo de vídeos Que você vê lá Um monte de vídeo de besteira Que é pra você dar risada E melhor É pra você ganhar dinheiro Isso mesmo Você assistindo lá Você ganha dinheiro Tá? Então Eu vou deixar aí No comentário fixado E na descrição O código E o link Pra vocês baixar Vocês colocam o meu código lá Que vocês já ganham dinheiro Eu também ganho dinheiro E todo dia Você tem que assistir ali 20 minutos Alguma coisinha E cara Dá um dinheirinho bom Beleza? Então aí Mais alguma coisinha aí Nessa Durante essa quarentena Pra gente estar Se divertindo Que ganham dinheiro Então beleza, gente? Tá aí na descrição Coloca o meu link lá Pra vocês ganharem dinheiro Beleza? E vamos dar risada E esse aqui O resultado Da primeira caçada Temos aqui Alguns jogos De NES 8-bits Todos vão estar Disponíveis aí Com os valores Tá na descrição Beleza? Aqui de Super Nintendo Aí os jogos Queridinhos da galera Aí, ó Tem bastante coisa Mario All Stars Killer Instinct Mortal Kombat 2 Aqui é de Famicom Aqui são japonesas Tem muita coisa legal Yoshi Island Donkey Kong 2 E aqui, gente Vou mostrar pra vocês Esse aqui é um Super Nintendo Clone Esse aqui é um clone Da Players Olha que interessante Aqui, ó É o original E aqui é o clone Olha que bacana Inclusive Aqui eu peguei Eu acho que foi 30 unidades De Super Nintendo Baby Vão estar aí Só o console Sendo vendidos Por R$70 Tá? Esses mais bonitinhos Aqui Pode ter certeza Que já foram Tudo vendidos E tem aqui Ao lado Um Famicom Twin Tá? Você pode mudar Aqui na chavinha Olha que legal Vai aceitar aqui Os cartuchos Bem interessante Pretendo fazer um vídeo Dele depois Por isso que eu não estou Falando muito dele Agora Aqui algumas fitas De Mega Drive Original Carmen Sandiego Tem bastante joguinho Sonic 2 Aqui, ó Tem muita coisa De Nintendo 64 Olha que legal Mario Party Mario Party 2 Mario 64 Banjo Kazooie Banjo Toy Jet Force Gemini Turok Mario 64 E tem também Os Nintendo 64 Que eu acho Que eu peguei 60 unidades Desse aqui E vai estar disponível Cada um Por R$60 Tá bom? Somente o console Funcionando perfeito E aqui Alguns joguinhos De Master System Então é isso aí Foi o resultado Da primeira caçada E agora Vocês vão ver A segunda parte Então pessoal Cheguei aqui Perto da Onde a minha namorada Trabalha E Vai demorar um pouco Para eu chegar em casa Então eu preferi Abrir aqui o carro E fazer aí Já Mostrar para vocês Fazer um unboxing Aqui da caixa Dos itens que eu peguei Foram todos esses daí Então Eu vou pôr aqui O esqueminha Aqui no carro Pronto E daqui A gente vai conversando Tá? Então ó Super Nintendo Somente Somente A carcaça Esse aqui Eu vou colocar Em algum Super Nintendo Lá que tá Ruim, tá? Deixa eu dar Um foquinho aqui Vamos lá Mais itens aqui Nossa Tá muito escuro, né? Peraí que eu vou mudar A câmera de lugar Pronto Agora estamos dentro do carro Porque tinha um pessoalzinho Ali que tava me olhando Do outro lado da rua Não tá acostumado Com caçada gamer, né? Então pra mim Não parece ser um doido Também vim pra cá Pra dentro do carro Vamos lá Esse aqui É um PC gamer Aí da É da Dynacon, né? Cara Essa é a primeira vez Que eu pego esse item Aqui na mão Ele é um Mais um cone De Nintendinho, tá? Você põe aqui O cartucho E é feliz Tem que testar Isso aqui Tá no estado Carcaça de Nintendo 64 Aí Pra substituição Tá? É sempre bom Pegar carcaça Vamos lá Um Playstation 1 Nossa Um Playstation 1 Com leitor zoado Carcaça dele Tá bonitinho Ele falou pra mim Que Funciona, né? Liga e dá imagem, né? Ler A gente sabe que não lê Porque não tem O leitor Um Xbox 360 Travado Próximo item aqui Aí, ó Fonte original Do PS1 Temos aí Controles originais De Play 2 A fonte do Xbox Ah Itens interessantes Aqui, ó Como ele é travado Então Todos os originais GTA 5 Injustice Aqui é o Street Fighter Ele só tá com a capinha Paralela, tá? Mas o jogo é original Tá aqui dentro Resident Evil Revelations Do Kenuken E Darksiders Tudo original de Xbox Nós temos aqui Um Play 2 Cego Por que cego? Porque ele não lê Então ele tá com o sistema OPL Tá? Aí já instalado Um Mega Drive 3 Tá? Esses itens eu ainda vou ter que dar uma Uma higienizada, tá gente? Tirar um pouquinho da Da poeira aqui Então assim Vocês estão vendo aí Como que Vem da caçada, tá? Depois eu vou dar uma higienizada Neles Tá aí um Kinect De Xbox Esse aqui que é um acessório Muito interessante Que muita gente não gosta, né? Eu particularmente Eu gosto Eu danço pra caramba No Kinect do Xbox Muito legal E se você não dança, cara Você tá perdendo Um negócio bem interessante, viu? Agora eu trouxe aqui Mais uma caixa, tá? Que tá cheia de coisas Tampa De Play 1 Pra um eventual Manutenção aí, né? Substituição Tem essa Esse caixa aqui De controles De Play 2 Que estão com defeito Infelizmente, né? Controle de Play 2 Dá muito efeito Ó, um controle original Do Mega Drive Outro Que me parece original também Seis botões Só que ele é menor Tá? Vamos lá Jogos, jogos, jogos De Gamecube Medalha de Honra Japonês One Piece One Piece Japonês E Zelda Wind Waker Americano, tá? Olha aí a diferença De como que é um Jogo japonês Do Gamecube E um americano O americano Você abre aqui, ó É desse jeito Tá? E o japonês Pra você abrir Esse aqui é uma luva Você faz assim E abre o danado Então É bem fácil Você encontrar Um jogo japonês Somente com isso E sem a luvinha dele, tá? Então Tá aí E onde há fumaça Há fogo Se você viu um jogo De Gamecube É porque tem um Gamecube Aqui dentro, tá? A gente vai chegar nele, ó Controle do Gamecube A fonte Original Cara, e ele E ele tá por aqui, mano Ah, tá aqui embaixo Aqui o coitado Ai, cara Um memory card Original do Gamecube Vou colocar aqui atrás Aqui, peraí Eu vou dar uma pausa no vídeo Vou dar uma ajustada nisso Pronto Dei uma melhorada legal aqui E agora dá pra gente Ver certinho As coisas Vamos lá Já que a gente tava falando De Gamecube Olha o danado aqui, ó Gamecube bonito, hein, cara Preto Corintiano E já está chaveado Aqui, ó Pra você Muda a chave aqui É americano Muda a chave aqui É japonês Tá bom? Então, ó Lenda aí normal Segundo o que o rapaz Me falou Tudo aqui eu vou testar É claro E quando eu for colocar Pra venda Já vai tá tudo lá Descrito Funcionando ou não Tá? Vai tá tudo lá Especificado Bonitinho Então, vamos lá Agora É um item Que vai ser vendido Muito rápido, cara Nintendo 64 Aí Edição Sabores Ó Esse aqui Eu acho que é o Cereja E sempre tem uns detalhezinhos Né? Esses videogames Aqui, ó Esse aqui Tá com um quebradinho Bem aqui, ó Infelizmente Nintendo 64 Aí, ó Bonitaço Tá? Ele veio aí Com uma fonte Temos aqui, ó Já que estamos falando De Nintendo 64 Ó Vamos lá Temos esses controles Os analógicos Estão moles Coisa que é Absolutamente normal Do Nintendo 64 Outro aqui, ó Tá bom? Ó Cabo AV Original De Nintendo Aqui vocês já viram, né? O controle original Aí do Gamecube Certinho Outro videogame aqui Que vai voar rapidão Também, ó Mais um Nintendo 64 Edição Sabores Esse aqui é o Jabuticaba Jabutication Tá? Para os mais íntimos E esse daqui Tá com um Sponsor Pack Tá bom? E deixa eu colocar Para cá Nossa Uma cabaiada Danada aqui, cara Ó Mais uma fonte De Nintendo 64 A fonte do Gamecube O cabo AV Do Play 2 O controle Do Mega Pronto Vamos lá Cabo AV Do Mega Drive Fonte Original B-Volt Do Super Nintendo Essa aqui É a fonte B-Volt Dele E se tem fonte Tem o Game também, né gente? Ó Caramba Esse aqui Tá bonitinho, mano Tô louco Gente Super Nintendo Aí bonitinho, tá? Mas esse daqui Ele já foi vendido Eu tô devendo Um Super Nintendo Bonitinho assim Para uma pessoa Que entrou em contato Comigo E ela ficou Muito chateada Porque O que tinha lá Anunciado Vendeu rapidão E ela ficou sem Então esse daqui Já foi vendido, tá? Controle original De Super Nintendo Quem tiver interesse Em controle, gente Super Nintendo original Vendo por 50 Beleza? Olha Tem umas coisas aqui Legais, hein? Fitas Fitas Muitas fitas Donkey Kong original Million Seller Donkey Kong 2, tá? Origination Mario World Essa daqui também Já tá vendida, cara Já tá vendida Tô devendo com a pessoa Mario Kart Original Playtronic Essa daqui Está por 110 Tá? Mario All Stars Original 100 reais E Mortal Kombat Ultimate Paralela 40 reais Tá? Donkey Kong 2 Quanto você quer, Edu? Essa daqui Tá por 100 Beleza? Algumas coisas que eu sei O preço Eu já vou falando Aqui já, tá? Top Racer Sabe que jogo é esse? Top Gear Ele na versão japonesa Se chama Top Racer E é a mesma coisa, cara Até os menus É tudo em inglês Só muda só O nome, tá? Top Gear 1 Paralela 35 reais Top Gear 2 Paralela 35 reais Vamos lá Lembrando que o Fred Com esses jogos assim Eu faço carta registrada Que dá no valor de 15 reais Carta registrada E dá pra você colocar até 2 jogos Vamos lá Esse aqui, cara Acho que é Power Rangers Mas o cara O antigo dono Mutilou aqui Fez umas Umas inscrições aí Com Com faca quente Esse aqui eu acho que é Hackings Mano Alguma coisa assim Original Pokémon Snap 35 reais Original Zelda Original 100 reais Ah 007 Original 90 reais E Zelda Mano Essa daqui tá difícil Zelda Majora's Mask E não tem quebrados Na lei Na carcaça Cara É difícil Essa daqui Está por 150 Beleza Raridade Porque Sempre quando você for pegar Uma Zelda Majora's Mask Dessa daqui Geralmente ela tá com Quebrados E aqui ó Mortal Kombat Trilogy Cara Eu não sei Eu não sei que valor Que é essa aqui Mas vai estar o valor Aí depois Tá E aqui vem alguns jogos Paralelos de Mega Ó Isso aqui é paralelo É que tá pesadinho Achei que era original Mas não é não Mortal Kombat 2 Esse daqui me parece que é original Vou ter que confirmar ainda O cartucho aqui embaixo Não dá pra perceber Se tá marrom Deixa eu ver Cara Eu acho que é original Essa aqui Que tá sem label É original Mas eu não sei Que jogo que é Outro original Aqui também Que tá sem label Vamos ver depois O que é Se o cartucho Tá sem label É porque o cartucho É bom né Porque foi muito usado Foi muito Emprestado Então se você vê Um cartucho sem label Com a label ruim É porque o cartucho É bom Tá Aqueles que cartucho Que tá bem bonitinho E tal A grande probabilidade De ele ser Ser meio ruim né Que nunca foi Muito usado Muito utilizado E mais um controle aqui Super Nintendo E fecha a fatura Tá Com um controle aqui De Play 2 Então gente A caçada gaming Foi essa Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou arrumar tudo aqui Se você se interessou Em alguma coisa Em algum item Tá aí o Instagram E meu WhatsApp Aí na descrição Tá Aconselho Vocês seguirem lá No Instagram Tá bom Que eu primeiro divulgo lá Beleza Então fica todo mundo Com Deus aí Um forte abraço Mais uma caçadinha aí Realizada com sucesso E agora É só trabalhar Bora Falou rapaziada Galera Galera Antes de finalizar o vídeo Aqui eu vou ensinar Pra vocês Tá Como mexer no Tik Tok O aplicativo lá Que eu falei Que dá dinheiro Aí você assistindo os vídeos Você vai abrir seu Tik Tok Já vai aparecer aí Já umas besteiras Uns vídeos Pra você dar risada E você vai clicar aqui Nesse Tik Tok Bônus Aqui É essa bolinha Aqui Clicou Aqui já tem Quanto que eu já ganhei 209 reais Aí dá pra me convidar As pessoas Aqui foram pessoas Que eu já convidei E aqui embaixo Aqui Maneiras de ganhar dinheiro Tem umas missões Aqui Tá vendo Assista 20 minutos de vídeo Assista 3 minutos de vídeo É só você clicar aqui Ir Aí é só assistir os vídeos E as besteiras Cara Dá risada E você vai ganhar dinheiro Entendeu Mas tem que fazer isso sempre Sempre assistindo Todo dia Ver essas missões E também você pode convidar As pessoas aí Pra tá Eita bexiga Você pode convidar As pessoas aí Também Com o seu código Tá E ganhar dinheiro Também Beleza gente Então é isso aí Baixe o aplicativo Coloque meu código aí E vamos se divertir